Música Música Abonnaldo Dei Bisture de Kindergarten? Die Kindergarten Música Bisture de Kindergarten? Ja 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 Und Kindergarten Música trono Agora vamos para lá Ainda vamos para cá Vamos para cá Vou para cá Vamos no cadre Vamos para cá Vamos para cá Vamos ver com os amigos. Vou te dar isso. Tchau! 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 Minha viz aqui é que o tempo vai batter tudo cheio. Mentira deровasmonth no ano. Excelente o бой é que é muito legal porqueleigh no occurrer dez aérecer o vermelas. Realmente tudo o abraz daérena e fresh out 제가 rapido e mangrovaolenso onde quero fazer von aérecer. Não como ao verão o oderro. É só água misturada que você preferia tocar pra ficar perto. Mas, enfim... More important than that, Santa went to daycare It's her first day at daycare here, close to our new apartment And for those who watched my previous vlogs Know that the first time she went to daycare When we still lived in Seoul, I did the getting used to it So it was one month going there with her Or just keeping there for one hour and then increasing the time And so, but for this time Cheunggu is going to do it Because since I'm pregnant, it's pretty uncomfortable And I have plenty of other stuff to do and to rest But today she's gonna be there with Cheunggu maybe just for one or two hours So let's see how it goes But for this already, these two hours or one, one and a half hours Will give me plenty of time to finish packing the hospital bag So I'm pretty sure I will be re-packing it over and over again Like last time But now I also washed all the clothes that I needed to wash And yes, just making coffee And then I'm gonna finally finish off packing the hospital bag And I think by the time I'm finished, they will already be back And I'll take it far So I guess that leave me a little bit I'm about to throw my boots at all And you have to make some of these things But if I lied to you, I don't know I always catch one of these things But since I can stick with them And I know But you can catch one of them Well, that's been so bad And that's interesting Hose Se inscreva. I'm done with the hospital bag, the only thing that I realized is that I don't have one matching pair of socks. I think they got caught in the washing machine. I will check later. But anyway, it's not done yet. I know I will be changing it very soon. I forgot I wanted to drink some coffee. And there's still some things that I need to add like skincare and these things. But these are like things that I wrote down and that I will pack last minute because I have the feeling that some things we just need on a daily basis and I'm not going to buy something totally new just in order to be in the hospital bag. Because I remember last time I also kept adding stuff more and more. And in the end, I realized that it's okay because we still have time. Things change. It's just good to be prepared so that if something goes very, very quickly, just in case it goes very, very quickly, we still have some basics. But other stuff will be added soon. It's so funny because Fanta stuff is in such a good shape. And so that's why I'm going to use the same going home outfit for baby boy as I used for Fanta. There are still some things that I need to buy. But anyway, the full list of things that I've packed, I will be revealing in another video. I will also talk about stuff that I needed from my last list that I still have. It's still on my website. And it was pretty helpful already to know actually what did I bring and what did I actually use. So it was very helpful already for packing this hospital bag here. But now I'm done and actually I'm done much quicker, you know, without baby stuff goes much quicker, you can work much quicker. So I will just get some editing done and then get some rest. I will just get some rest. I love you, Fanta. 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 How are you? How are you? How are you? How are you? How are you in kindergarten? How are you? How are you? e aí eu e aí é é é é é Mua! Você tem um amigo? Sim, eu não tenho um amigo. Tchau! Tchau! Vamos lá no kindergarten, você gostou? Hoje vamos muito mais curto com o papo, mas não sei... Aqui é um pouco mais um pouco, aqui é um pouco mais um pouco. Você já me amizou? Você gosta de ver? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 A ver. Aqui em chocolate, ah sim. Ah, ah, ah-a. A ver. Aqui. Acho que aqui em casa aqui. Wo está o que está? Então ele vai lá. Eu vou fazer um o放hamento. Es que é ela. Um pouquinho mais de mim. Tem aca de mim. Vamos. Vai! Vai! Já, ela vai. Pode fazer. Boa! Boa! Agora, vamos lá. Vamos lá. E aí, 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 vamos lá. 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 se eu puder usar, reúse o material, como para o size, vai ser um pouco diferente, mas eu acho que vai ser bem para os primeiros dias, ou para os primeiros meses, quando nós não conseguimos fazer alguma coisa e tudo. Então, as primeiras coisas estão bem, e também tudo que eu planejava, essa semana foi basicamente colocando a Crip, Fanta's old bed, aqui. Nós pedimos a Crip, Fanta's old bed, mas ainda não chegou, mas pelo menos nós ainda temos outra bed, ou a sleeping option para ela, que funciona melhor para nós, e aqui eu vou basicamente, later, colocar a Crip um pouco, ou colocar a Crip, mais para a Crip, para que ela não se mova, e então removamos essa coisa aqui, porque quando, como os bebês, quando eles são novos, eles não se movam muito, e eu ainda tenho a oportunidade de sempre verificar a Crip e só colocar a Crip com minha mão em cima, e eu estou muito feliz que eu tenho essa opção, porque eu realmente não quero comprar um novo bed para a Crip, uma vez que eu tenho a Crip, e eu ainda tenho mesmo, aqui novas e ainda tenho o Fanta, também tenho o PAP, eu ainda tenho BAT, já tinha isso, banho, eu também tenho novas de crip, então, eu só comprei, eu só comprei, medication, tenho, ainda não sabemos, não sei, não sei, como tudo do Accesse, porque eu pensava que eu teria continuar com o crece, mas então exatamente quando eu achava, eu estava comprei, então eu estou comprei, então eu estou feliz que estava sua, então eu lembro, eu estava deixando tudo. Então, eu me lembro, eu fiquei o stuff e também o diaper e tudo o que precisamos eu não vou abrir porque eu vou ter um dormi eu não sei, as pessoas que assistem meus vídeos com Santa como um novo borde, sabem que na korea você tem a oportunidade para ter um nanny e baseado na sua renda, você vai pagar mais ou menos e eu vou, como com Santa, eu tive ela apenas por dois meses mas com esse bebê eu vou ter aplicado por um mês, for sure então, basicamente, o primeiro que eu vou dizer ela para fazer quando ela vem é para esterilizar tudo, todas as coisas que eu vou usar enfim, eu estou feliz que eu consegui ter tudo feito porque eu sei que é tarde, mas a razão por que eu decidi começar a fazer essas coisas é porque eu sei que talvez, provavelmente, mais tarde, vai ser muito mais difícil para mim então, eu só tomo isso em mente e decidi fazer as coisas agora e também, uma boa maneira de fazer as coisas com a casa é não planear de fazer tudo em um dia, mas de fazer tudo em um dia mas de fazer tudo em um tempo, e cada dia em um pouco então, basicamente, eles são cortes, cortes, cortes durante o dia quando ela plays alone e esse momento em dia, quando ela está jogando alone ou quando ela está jogando, basicamente, porque não é outro jeito então, eu decidi fazer as coisas e quando eu precisava de meu husband para ajudar eu só esperava até que ele come home então, basicamente, cada dia um pouco foi muito bom para mim porque eu não queria muito estressar muito e com isso, eu não estava estressado porque não era um monte de coisa a fazer Tanta está indo para a casa agora ela começou ontem ontem na semana e agora ela está indo para uma semana mas ela ainda precisa ter acostumado então, ela está indo para duas horas ela está indo para duas horas e ela está indo para duas horas e ela está indo para duas horas então, eu espero que não vai ter um mês como a primeira vez mas, na verdade, eles dizem que ela está maior ela poderia ter mais tempo mas, vamos ver então, tudo bem tudo bem, tudo bem tudo bem, tudo bem tudo bem, tudo bem tudo bem, tudo bem tudo bem e agora, eu vou deixar putting away all the things we have a lot of blankets and muslin towels these are really these are perfect because at the beginning the only thing that you want to put on a newborn are basically wrapped bodies these things here because I was, I remember too afraid to put things over the hat so wrapped bodies and I just bought at H&M for Fanta a six pack of bodies and I'm gonna use them for the baby as well because I just bought natural colors and neutral colors and basically what she was wearing the first few weeks I think first two months even was just one wrap body and then I put her around a muslin like one of these muslin towels and some socks and a cap so basically you don't need more for the newborn time which is like the first three months or so in Korea you stay at home the most most of the times depending when the baby comes the weather will be still okay in Korea sometimes the weather is perfect until end of October so also see in case I need to go outside I have these ones I'm happy we have so good quality clothes that they are still all working also this one this was we used this so much like this was very good for at night for sleeping and I also washed all the baby carriers we have so many because first of all we didn't use a stroller for the first three or four months we didn't even have one and that's also a very typical Korean thing Koreans don't use strollers so much especially during the newborn time they don't use strollers a lot but they use baby carriers a lot Koreans love this brand here where is it this one the kane and this is actually also my husband's favorite so basically he was using this one and since you need to have the sizes we have three different sizes of this one and I preferred this wrap here this wrap is from coracore and I really like this one because you can start using it from day one and it adjusts and I used it until four or yes three or four months and later I started using the side sling because that was the time when it was very hot like around August and at that time Fanta really wanted to watch outside she was not sleeping the whole time and also it was too hot but Connie makes also these ones which are not that hot but still we have such a different preferences in baby carriers so we have a lot but carrying a baby is always nice because they like it and I like it and so that's why I will probably carry this baby a lot as look look at this one this is so cute my mom brought this when she came when Fanta was born because this one actually I used to wear this one Fanta unfortunately wasn't able to wear it because exactly the time when it was like fitting her it was summer and super hot so I hope this baby is going to be able to wear it so yeah that was it for this making these things here and put them into the drawers but I'm almost done with my work for this week yay and I hope you enjoyed this video and please if you liked it give it a thumbs up please subscribe to see more content and I'll see you next week bye bye